Bom dia amiguinhos do meu coração, já estamos de volta para mais um programa O Cantinho da Boneca Africana E como a vossa boneca africana sempre promete Estamos de volta para fazer mais um programa com muito amor, muito carinho Muita diversão e muito conhecimento Por isso convido-se a estar bem ligadinho na melhor rádio 96.8 Platina FM E como a vossa boneca africana não caminha só Na técnica temos o Titi Oni Samuel Na produção o Titi Antônio Nicolás e a amiguinha Leonor Rafael Na coordenação a Titi Rosa de Souza e no streaming o Titi Gilson E no microfone, vocês já sabem, a vossa amiguinha boneca africana Ao longo do programa podem ligar para nós no 944-50-3977 Repito, 944-50-3977 Ou também mandar mensagens para as páginas no Facebook Platina FM e Platina Line E nas redes sociais da vossa amiguinha No Facebook, Nadia Aragão Boneca Africana E no Instagram, Nadia Aragão Banda Desenhada Para quem nos acompanha a partir do Facebook Da Platina Line e no Youtube Muitos beijinhos, bom dia Fiquem ligadinhos, podem deixar mensagens De aflicitar alguém Podem deixar mensagens de beijinhos para alguém Deixem os nomes Que a vossa amiguinha estará aqui então A anunciar Ou a falar Por agora vamos fazer um curtíssimo intervalo E já voltamos para então Falarmos do nosso tema de hoje Acredito que vocês já estão a ver a nossa convidada Ela já é da casa E hoje mais uma vez está conosco Para então falarmos de um tema Como tantos outros Muito importante Até já Olá boneca africana Oi Tiso Boneca, tive um sonho Sério? Sim Sonhei que estava no oceano Uau Que bom Mas não percebo porquê Deixa comigo Este sonho É porque estavas na onda da imaginação Acompanhada da melhor água Melhor água? Como assim? Sim Tiso A água Atlantis Água com qualidade e segurança Nos ajuda a ficar mais fortes E mais saudáveis Água Atlantis Onda de frescura E estamos de volta Para então Falarmos do nosso tema E a nossa convidada É a Titi Núria de Souza Ela que é psicopedagoga E vai então Falar sobre brincadeiras A desenvolver Nas diferentes fases do bebê Por isso Não saiam daí Se tiverem qualquer dúvida Alguma pergunta Liguem para nós No 944-50-79-77 E podem também deixar Algumas mensagens No facebook Da Platina Line Porque estamos a transmitir O nosso programa Deixam mensagens De alguma pergunta Que queiram saber Da doutora Que ela estará aqui então Para responder Tudinho Titi Núria Bom dia Seja bem vinda Mais uma vez Bom dia Nádia Bom dia Bom dia aos ouvintes Do Cantinho da Boneca Bom dia Ao Titi Ninho Vou só fazer uma correção Eu sou pedagoga E consultora Educacional Ok Normalmente me confundem Com psicopedagoga Mas Eu sou pedagoga E pronto Hoje estamos aqui Mais uma vez Para trazer esse tema Que é extremamente importante Que Às vezes Escapa E os pais Muitos pais Muitos encarregados De educação Pensam um pouco Sobre o tema E a sua importância Na fase Do desenvolvimento E crescimento Do bebê Exato Então nós vamos falar Aqui das brincadeiras E vamos Não sei se o tempo Vai nos permitir Falarmos de todas As fases Exato Mas vamos Primeiro Começar aqui Com as mais Com as fases Mais recentes Do zero aos três meses Depois aos cinco E então E está comprovado cientificamente Que a brincadeira É um ponto Importantíssimo Para o desenvolvimento Da criança E já agora Quais são algumas Brincadeiras Sensoriais Seguras Para os bebês Bem Nessa fase Do zero aos três meses O bebê Está a desenvolver A visão E a audição Ok São as brincadeiras Que nós temos que Desenvolver Para estimular A visão E a audição Para estimular A audição Nós podemos Pegar Em garrafas Pets Como estas aqui Vazias E colocar Diferentes Diferentes objetos Eu posso ter cinco garrafas Uma colocar areia Outra colocar pedrinha Outra colocar arroz Outra vou colocar o feijão Ok E ir produzindo Diferentes sons Para que a criança Preste atenção Em cada som Produzido Pelos elementos Que estão No interior Da garrafa Aparentemente É uma brincadeira Parece que está Se perder tempo Mas não Esta é uma brincadeira Que desenvolve A atenção A concentração Percepção auditiva Porque o bebê Vai começar a olhar Para As diferentes garrafas Os barulhos Que elas fazem E esse processo Ajuda no processo Da alfabetização Porque quando nós Trabalhamos a alfabetização Nós também Trabalhamos os sons E os nomes E os nomes Das letras Então Criança que não é Estimulada Desde a primeira infância Eu falo sempre Sobre isso Tem fases Tem processos Em atraso E isso Vai refletir No processo De ensino E aprendizagem Por isso É que a gente Acaba por ver Crianças Duas crianças Que tem a mesma idade Pois E uma está mais Avançada Que a outra Exatamente É porque Aquela recebe Estímulos É que O estímulo Tem um poder Tão grande Na vida Da criança E até mesmo Do adulto Porque nós temos 86 neurônios E temos Mil Mil São 100 trilhões De conectores No cérebro Porque o cérebro Não só Não só foi projetado Para aprender Como ele Ele é projetado Para conectar Então É a partir dos estímulos Que ele vai começar A conectar E depois Então De transformar Os dados Em informação Ou seja Transformar a luta De informação E depois mandar Novamente Para o sistema Nervoso Periférico E aí então Ocorrer O aprendizado Então A criança Que não brinca Primeiro tem Crescimento precoce E começa a se sentir Adulto Muito cedo Outra brincadeira Para estimular a visão Com bebês Dos 0 aos 3 meses É colocar Vários objetos De diferentes cores No berço Do bebê Normalmente Nós colocamos Vários objetos Brinquedos De diferentes cores Mas as cores primárias Nada aqui De colocar Cores Vermelha Azul Laranja Sim Vermelha Azul E laranja São as Se a memória Não me atreço agora São as cores primárias Nada de colocar Preto Cinza Não O que é que influencia? Por que é que Os pais precisam Pôr estas cores? O que é que ela Causa no bebê? Bem A psicologia das cores Diz que as cores vivas Transmitem-nos Uma energia positiva E porque o cérebro do bebê Ainda está em fase De desenvolvimento Não saberá fazer Leitura das cores neutras Por exemplo Preto Cinza Castanho São cores Que não devem ainda Fazer parte Do universo do bebê Ela tem Ele tem que estar em contato Com cores vivas Para que ele Para que o bebê Faça Leitura E aprenda De acordo A sua própria percepção Ok Por isso Que quando Se tem criança De 5 anos Que lhe é dado as cores Só usa cores Pretas Ou neutras Já é um sinal de alerta Significa que aquela criança Está com algum transtorno Algum problema Que precisa ser investigado Pesquisado Para saber Por que ela só escolhe Cores neutras Ok É porque Tem alguma coisa Incomodar aquela criança Então Para bebês As cores vivas São as mais adequadas Nós vemos que Agora Fala-se mais Não é Com relação Às cores Dos brinquedos Com relação A cada fase E tudo mais Mas outrora Os pais Não tinham Essa noção E se a gente For ver As crianças Do antigo E as de hoje Há muita diferença Com relação Ao Ao comportamento A forma de estar Uma é mais tranquila E a outra É mais irritada Irrita-se facilmente Bem Os pais pensam Que assistir televisão É brincar Pois Assistir televisão Não é brincar Não é É outra coisa De frente Então A criança Que não brinca Não explora o mundo E não explorando o mundo Não aprende Na sua própria percepção Porque ela está fechada Numa caixa Aí no universo dela E claramente Porque Nós temos Nós estamos na fase Do desenvolvimento E a criança precisa Gastar mesmo Aquela energia E essa energia Gasta-se brincando Há um fator Falando das crianças Não sei se está a falar Da década De quantas décadas Ou se estamos a falar Vamos dizer Da nossa Da nossa Exato Estamos aqui a falar De crianças De 2010 Dois mil e Sim Sim Dois mil e dez Noventa e sete Noventa e oito Ah, então essa geração Z Vamos aqui começar Pela geração Z Nessa fase Nós já tinha Já 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 estamos Já estamos na era Já estamos a falar De uma era Em que a tecnologia Já já estava presente Na vida de muitas famílias O acesso à informação Para a nossa realidade Era meio Sim, sim Focando mesmo Na nossa realidade Era meio restrito ainda Muitas famílias Não tinham ainda acesso Às novas tecnologias E então Os pais Conviviam com os filhos Alguns pais Conviviam com os filhos Porque a vida Não era ainda muito corrida Como é hoje Também não é Não é já o fator Aqui fundamental Porque nós podemos Sempre dar Dar um jeito Para cuidar Dessa questão Mas naquela Naquela época A vida não era muito Corrida como é hoje E depois Hoje há um fenômeno Nós já temos As secretárias dos lares Em que os pais Relegam Essa parte Para as secretárias Do lar Ou as babás Ou as tias Que cuidam dos bebês E os pais Não tem convívio Com os filhos E muitas vezes Esses bebês A vida tem que ser Com os pais E também deixar a criança Sozinha Brincar sozinha Para desenvolver autonomia Porque uma criança Que está sempre Rodeada de pessoas Ela não desenvolve autonomia Não desenvolve Então tem que saber Então tem que saber dozear No momento vai ficar Com as pessoas No outro momento Tem que ficar sozinha Coloca ali todos os brincados À sua disposição Mordedor Chocalho Bolas Tem umas bolas Que dá para Qual é essa fase Já? Qual é a idade? Nessa fase Nós já estamos a falar Bebê de 5 meses De 5 6 meses Ok Já podemos entregar Para os bebês De 5 meses Nós já podemos entregar Mordedores Com diferentes formas Geométricas Triangular Circular Quadrada Tem que serilizar bem Para não causar Alergia no bebê Também podemos entregar Bolinhas de pano Aquelas bolinhas coloridas Também podemos Oferecer meias Colocam Tem uns sininhos Que podem ser Cozidos assim Nas meias E oferecer ao bebê Na medida que ele mexer o pé Vai ouvir o barulho E aquilo vai chamar A atenção dele Aquele processo Que as mães fazem Quando o bebê Está chato Ligam a TV E lhe colocam Aí assistir Substituam Por recursos lúdicos Por exemplo Se colocaram Meia Meia no bebê Que tem os sininhos Na medida que ele for mexendo o pé Vai fazer o barulho E isso vai despertar A atenção dele Porque o que ele quer Na verdade É usar as suas habilidades E não ficar aí preso Na TV Por isso é que Ele às vezes chora Na fase dos 6 Aos 9 meses Nós nessa fase Já podemos oferecer Cubos coloridos Porque nessa fase o bebê Já está a arremessar Então já podemos oferecer Aqueles martelinhos Para ele jogar as coisas No chão Já podemos oferecer Bolas Já podemos oferecer Blocos de encaixar Também Já podemos Oferecer livrinhos Tem livros Ilustrados Nessa fase também Já podemos oferecer Dos 10 Aos 12 meses Aqui Nós já vamos ensinar música Já vamos ensinar Já vamos Livros novamente Com imagens Também E se forem imagens Que estão Associadas ao ambiente Em que a criança Está inserida Melhor ainda Então tocar Nos livros Pois A minha pergunta É o seguinte Quando é que a gente Pode começar a ler Para os nossos filhos Desde a gravidez Desde a gravidez Concebeu Concebeu Porque é assim A criança brinca na barriga Brinca na barriga Então o estímulo Tem que começar lá Exato Já já no útero Começar a ler A cantar A estimular A conversar Com o bebê Quando o bebê Nascer É só da sequência Repara que os bebês Que passam por todo Esse estímulo Tem mais facilidade No processo de ensino E aprendizagem Porque a base Está a ser muito bem Formada Começar a ler É mesmo No ventre Está concebida Passa a ler historinhas Converse também Com o bebê Acerca da realidade Do mundo aqui fora Vai perceber Vai perceber Que quando o bebê Nascer Ele nasce mais atento Nasce mais Ele fica assim Porque já No processo Durante os nove meses Ele esteve aí A ter esse contato Com a mãe Eu Enquanto estive grávida Tinha um Uma técnica Como o filho Quando ele ainda estava Na barriga Certo Quando eu quisesse Que ele desse um toque Que estava tudo bem Eu pedia Não dá um toque E ele dava-me um toque Quando ele nasceu Toda vez que eu fosse Para o quarto Vê-lo Estava tudo bem Ele dava o mesmo toque Com o pé E isso levou Foi até Acho que foi até Os três anos Que havia esse contato Então é um estímulo Que nós temos que aprender A desenvolver Ainda na barriga Eu grávida Li muito Li muito 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 E hoje leio A frente dele Ele tem que ver Que eu estou a ler Mesmo Porque Quantas vezes a gente Deve ler Para o filho? Na hora de dormir Pode fazer a leitura Porque Vamos aqui Olhar para a nossa realidade Os pais Têm uma rotina Muito corrida E também Não tem muito tempo Para caprichar Certo Sim Não tem muito tempo Para caprichar Então o que é que pode fazer Nessa fase? Adaptar Quando for Levar o bebê Para o quarto O que é que vai fazer? Pegar um livrinho Com algumas histórias E Vai ler para o bebê Tem que Diversificar O tom de voz Para a leitura Ficar interessante E agradável De preferência Começar com os assuntos Que agradam A criança Mas Oferecer livros Oferecer os livros Para os bebês Tem que ser mesmo Muito cedo Coloque Ele vai rasgar Lamento informar Mas ele vai rasgar E até nós Não chamamos rasgar Chamamos descoberta Pois Essa é a fase da descoberta Ele vai rasgar os livros Vai estragar Mas compre sempre É um pouquinho puxados Os livrinhos Tem que a gente ver Pais que dizem Eu já não vou comprar livros Porque ele está rasgado Está rasgado Ou bonecas Faz parte Faz parte É a fase da descoberta Porque ele está na fase Da curiosidade O cérebro Ele está a desenvolver Até nós Os adultos Queremos saber Como é que o som Passa para aqui Nos auriculares Imagina uma criança Que está com um ano Ou seis meses Ou nove meses A curiosidade dela é tanta Em saber o que está naquele boneco O que faz aquele boneco cantar Então nós não temos que ficar apavorados Quando uma criança estraga um brinquedo Porque até nós mesmos adultos Só não estragamos Porque precisamos Mas é adulto mesmo Que estraga para ver O que tem lá dentro Então essa curiosidade É inata ao ser humano Por isso é que Os bebês sempre vão estragar E também não tem graça Você ter filho E ele não estraga nada Alguma coisa está errada Se não partir Não fizer barulho Não saltar Não te desobedecer Alguma coisa está errada Com essa criança A criança tem que Passar por essa fase toda Porque ela está na fase De desenvolvimento Mas agora Olhando para essa questão E com uma idade Mais avançada Dos Vamos dizer Dos quatro aos seis Nós vemos crianças Que continuam a ter Esse comportamento Se posso assim dizer E a forma como os pais falam Acaba por não ajudar Na mudança Ok Bem A educação é um ato Intencional A educação não é um processo Que acontece por acaso A educação é Planeada Ela é Envolve estratégia Envolve métodos Envolve recursos Um ano Um ano Dois anos Dois anos Três anos Três anos Quatro anos Com quatro O bebê percebe É que Desde a barriga Ele já percebe tudo Ele só não tem como Te responder Porque está na fase De desenvolvimento Mas ele percebe Então O que os pais Têm que aprender aqui Falar com as crianças Usando os termos Certos De acordo A cada fase Que o bebê se encontra E muitos pais dizem Ah não Ela ainda é criança Não vai entender Ela não vai entender Na linguagem do adulto Mas ela vai entender Na linguagem De criança Por isso é que É fundamental Que se converse com o bebê Está na barriga Já vai conversando Nasceu Vai conversando Vai dizer Olha filho A vida aqui é assim Você tem que fazer isso Tem que trabalhar Tem que fazer Para o bebê Ter alguma Percepção Do mundo Pais Que pensam Que o filho Vai se autoeducar Ou seja Não preciso falar Quando fizer o errado Eu atuo Não Educar não é assim Primeiro é que os bebês Ou atuar É bater Sim Ou bater Ou então Ralhar Primeiro é que os bebês Aprendem por imitação Exato Há uma mãe Que uma vez Ligou para mim E disse Ah não Meu filho Vê muito filme de terror Eu perguntei Tem quantos anos Tem quatro E quatro anos Será que na barriga Tinha TV Não Então é porque O ambiente em que ele Está inserido Consome muito filme de terror Por isso é que ele Gosta desse filme O que é que você tem que fazer Eliminar Esses estímulos Para que ele Mude a sua performance Porque os estímulos Que nós recebemos É que vai nos formando É que vai nos fazendo E se nós não tivermos Esse cuidado Com as crianças Nós depois vamos Ah não Ele é rebelde E depois Tem outros fatores também Fatores neurobiológicos Da criança Pode ter alguma lesão No cérebro Isso também Interfere no comportamento Da criança Os fatores Psicossociológicos Também E depois tem A predisposição Da própria criança E tem aí A hereditariedade Também Há comportamentos Que as crianças têm Herdarão dos pais Exato É o pai em miniatura O que o pai tem que fazer É Se rever naquela criança E ensinar Como ele mesmo Já passa Por essas fases Ensinar De forma correta Nós não podemos Trazer todos os métodos Arcaicos Das gerações passadas Não vai funcionar Com as crianças De hoje Porque as crianças De hoje São diferentes Das crianças De ontem Então aqui É procurar o meio termo Para que os pais Consigam Unir Aquilo que é tradicional Com aquilo que é Esse mundo global Que é hoje Que nos encontramos hoje E não educar as crianças Como se ainda estivéssemos A falar da década de 90 Da década de 70 Ou mesmo Década de 2000 Já não funciona Não funciona Mas Brincadeira Brincadeira Necessariamente Tem que fazer parte Do dia a dia da criança A criança tem que se sujar Para ganhar imunidade Vamos agora Antes de darmos continuidade Temos algumas perguntas Para a Titi Vamos lá Olá O Sacleu Queria saber Se é normal Comprar brinquedo De mostrinho Para uma criança De um ano Bom dia Eu saí de lá No Camão de Sousa Eu gostava de saber Se o bebê Que já brinca Pode brincar Ao livre com o terra A segunda A segunda pergunta Era se já pode brincar Com o ar livre Ao ar livre E com terra Com areia Deve 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 brincar com terra Todos os dias Se possível Se rebolar mesmo na terra Porque isso trabalha A questão sensorial A criança trabalha A questão sensorial Desenvolve As habilidades sensoriais E qual é a idade? Para brincar com terra? Sim, para começar Desde cedo Desde cedo Desde cedo Tem que brincar Tem que pisar no lodo Tem que pegar a mesma areia Tem que sujar Tem que Os pais só precisam Vá Desde cedo Nós estamos aqui a falar De seis meses Que já está em gatinha Já está em gatinha Já está Algumas crianças Começam a andar muito cedo também Então Já pode Pegar Uma areia Já pode brincar com água Desde Só precisam controlar O tempo Não precisam exagerar Mas a criança tem que ter Esse momento Porque A brincadeira Vai permitir Desenvolver na criança Empatia Socialização Desenvolver a coordenação Motora fina e grossa E o bebê De seis meses Começa a desenvolver A coordenação motora Grossa e fina Quando está a engatinhar E ele Para engatinhar Precisa mesmo Explorar O ambiente todo E não precisa Soltar No mosaico As mães Têm medo Dos bebês Ferirem Seus joelhos Não tem pessoa Que vem Que nasce Nesse mundo E não vai ferir O joelho E nós vemos Muitos pais Principalmente As mães Que acabam Que acabam Por colocar Os filhos Calça As meias O calçado Pois Fecham a criança De uma forma Que não lhe permitem Ele sentir A terra Ou sentir O ambiente natural Isso Isso Se a criança Tiver alguma restrição A nível de saúde Pode ter esses cuidados Mas também tem que ser De forma equilibrada Porque a criança Precisa ter contato Com a natureza Mesmo Para desenvolver Como eu já disse A questão sensorial E também A coordenação motora Grossa e fina Depende mesmo Deste contato Por isso É que as escolas Que tem o parque E no parque tem Ou seja As escolas Não sei De todas as escolas Do nosso país Mas nas outras realidades Nós já estamos a falar De escolas Que as crianças Nem sequer estudam Como tal As aulas deles São transformadas Em brincadeira Nessa brincadeira Tem momentos Que eles vão se atirar Na lama Tem momentos Que eles vão correr Tem momentos Que eles vão se sujar Tem momentos Que vão rebolar Vão pisar Em objetos Para eles sentirem As texturas Para sentirem Também como é que Se é fresco Se é quente Então todo esse processo É fundamental Para que a criança Desenvolva as habilidades Cognitivas É que as vezes Nós achamos que não Está a brincar muito Está a perder tempo Não Isso é fundamental Para as habilidades Cognitivas Afetivas Sociais Porque a criança Que brinca É uma criança Mais leve Estás a ver Aquelas pessoas Que cuiam Como dizem Aquelas crianças Mais leves Crianças que cuiam Crianças que estão Mais dispostas A interagir No ambiente Porque a brincadeira Permite A criança Aprender Do seu jeito Já a criança Que não brinca Aquela criança Que está muito fechada Normalmente Essas crianças Que não brincam Tem os eletrônicos Como E os pais Acabam por dizer Não, meu filho é assim Ele é tímido Não, uns até Não dizem tímido Dizem Como é que é? Estranham Tem umas mães Que estranham Porque o filho Domina muito A tecnologia E lá mais pra frente Cobra Porque está Está anular Está imputar Alguns processos Que lá mais pra frente Vai cobrar Por isso é que Alguns adolescentes Quando vão fazer terapia Os terapeutas Mandam eles engatinhar A sério? Sim Tem que engatinhar Se não Se não cumpriu Algumas etapas Quando criança Ok Na terapia Vai fazer Porque está a fazer falta Está a fazer falta Tem que Há um termo ali Liberta a criança Que há em ti Certo Sim, esse termo Não surgiu à toa Porque tem muitos adultos Que quando criança Não se soltaram E hoje Tem uma vida Muito pesada Tem uma vida Muito Assim Muito sem gosto Passo aqui o termo Porque não brincaram E quando você não brinca Você não explora O mundo à sua volta Você não Descobre as coisas Através dos seus olhos Você descobre O mundo Através dos olhos Das outras pessoas E isso Imputa em nós Muitas habilidades Se vai fazer terapia Vão mandar libertar A criança que é em ti Por isso é que Alguns na terapia Choram Choram Porque começam a sentir Que perderam muita coisa Na vida Estão pesados Sim Não aproveitaram muito bem É porque não tiveram Tempo de brincar Então a criança Precisa necessariamente Brincar Para desenvolver Criatividade Saber compartilhar Saber esperar Desenvolver a imaginação Tudo isso é na brincadeira E é por meio Dessas brincadeiras Que vai desenvolver Então as habilidades cognitivas E não só E na escola Facilita o processo Do professor Aí é que está A função Do papel da família Porque muitos pais Entregam As crianças Para os terceiros Depois vão para a escola Na escola Começam a dar muito trabalho O professor está a explicar Uma coisa simples Mas a criança Não percebe Porque a criança Não tem esse momento De brincadeira Para explorar A sua imaginação A criatividade A atenção Concentração E percepção Tem uma outra questão Do que tipo de brinquedos Ela falou com relação A crianças Que os pais compram Brinquedos de mostrinhos E a gente vê muito agora Brinquedos que Nos vídeos As crianças assustam Os pais compram E Com o ano Com o ano Não é saudável Que se oferece Esse tipo de conteúdo E até mesmo De recursos Não é saudável A criança Precisa desenvolver O medo Mas não tem que ser Já o pânico Exato Porque se desenvolver O pânico Depois começa A desenvolver A timidez Depois começa A desenvolver Fobia E depois Aquilo fica crônico Então A criança precisa ter medo Porque o medo É um sinal de alerta Mas Esse medo Tem que ser Desenvolvido Por ela mesma Não pelos objetos Que estão Em volta Da sua casa Então O pai e a mãe Com o ano Precisa comprar Não precisa Colocar Conteúdos De mostrinho Para o bebê Muito menos Oferecer Recursos De mostrinho Porque ela depois Não vai ter como explicar Para o bebê Vamos oferecer balanço Vamos oferecer Os brinquedos de faz de conta De bombeiro De polícia De cozinheiro De faxineira Vamos oferecer também O que? Instrumentos musicais Pode ser Os de brinquedo Também podem ser Os reais Tendo em conta Aqui o bolso Também vamos oferecer Livros de atividade Para colorir Papaz e mamães Que estão a nos ouvir Ofereçam Material Para colorir Material Para Para desenhar Comprem Tinta guache Não tóxica Para que os bebês Tenham contato Com essas tintas Vão pintando Podem fazer Se não quiserem Que sujem as paredes Olha, queria tocar Os pais ficam muito chateados Com a relação a isso Há um material Em diferentes lojas Que vendam Em diferentes papelarias Há um material Só chegar lá e pedir Quero material de pintura Aquilo já vem Com as folhas Todas E já vem uma Uma coisinha aqui Não sei o nome agora Onde o bebê Pode colocar os pincéis Mas é inevitável Que o bebê Não suje a parede Vai sujar mesmo Então Mas o que? Carrinhos Triciclos Também Podem ser oferecidos Para bebês de um ano Giz Balde de areia E a pá Tem aqueles baldes Que vendem mesmo Na loja de areia E a pá Para o bebê Fazer castelo de areia Então Esses brinquedos São apropriados Para a criança De um ano Um ano E até chegar Dois anos Dois anos Você já oferece Argila Tinta Massinha de modelar Borrachas Quebra-cabeça Bonecas com roupa Para vestir E também Às vezes tirar Também pode oferecer Já tambores Brinquedos De faz de conta Já que falei Também pode oferecer Os puzzles Também Aqueles brinquedos De montar Também Então Estes São Brinquedos Adequados Para bebês Por que? Não só vai permitir Que ele brinque Ou que ela brinque Vai estimular também As habilidades cognitivas As habilidades motoras As habilidades afetivas E esse brinquedo De faz de conta É tão importante É uma pena Que nas nossas escolas Algumas Não se fala ainda Das profissões Mas se a criança Já vem de uma família Que oferece Os brinquedos De faz de conta Onde ela vai conhecer Todas as profissões Quando vai para a escola E ouve falar Das diferentes profissões Já tem noção Já tem noção E ela começa Já a ganhar gosto E aí nós descobrimos Quem será O grande pasteleiro Quem será O grande cozinheiro Quem será O bombeiro Normalmente esses brinquedos De faz de conta Nós encontramos nos parques Nos parques E nos shoppings Mas os pais Podem comprar isso em casa Podem comprar E oferecer para os filhos Para que eles mesmo Comecem já A imaginar Como é que é o polícia Como é que é o bombeiro Como é que é A faxineira Tem também O que é de bancada De venda Tem aí A criança Fica Ela faz de conta Que é a vendedora A mãe faz de conta Que está a comprar Ela vai dar o troco Tudo isso para estimular O gosto Pelas diferentes atividades Que existam No universo E a criança Quando começa a estudar Se calhar Ela ganha tanto gosto Por aquilo E é por meio Dessas brincadeiras Que nós descobrimos As valências Das crianças E aí Quando na escola Ela já sabe se direcionar E esses brincadeiros São fundamentalíssimos Existe uma brincadeira Que os pais fazem Os pais Tios Avós Em que Pegam o bebê E começam a Atirar Para o ar Pois para tirar o medo Dizem brincadeira Para tirar o medo Pois Essa é uma tecnologia Que já se usou muito Uma tecnologia Ou uma brincadeira Que já se usou muito Na década de 90 Ou vamos começar Na década de 50 Porque muitas Dessas brincadeiras Que surgiram Nessa fase Foram meio Meio intuitivas E que hoje Hoje funciona Hoje Hoje é coisa E a neurociência Tem Tem trago Dados Que mostram Que as brincadeiras Que os pais Desse período Dos anos Não estavam fora Do campo científico Só lhes faltava Informação Para que eles percebessem Que aquilo que eles Estavam a fazer Era científico Então aquela brincadeira É para Eles dizem Para tirar o susto Tem que ter cuidado Claro Mas de quando em vez Pode jogar o bebê Para o ar Porque há bebês Que nem jogam Sim Não tem aquele susto Não tem aquele medo E isso também Trabalha Desenvolve na criança A confiança Pelo pai Ou pela mãe Aconselha Mas tem uma fase Que é para os pais Fazerem isso É melhor que seja Numa fase Que o bebê Já está com um crescimento Mais avançado Bebês Muito cedo Não dá para fazer isso Porque tanto O crescimento físico Quanto o crescimento Biológico Ainda não estão Bem Bem desenvolvidos Não é aconselhável Que se faça isso Mesmo os pediatras Não aconselham Porque Nós temos aqui Essa Ou seja A cabeça do bebê Ainda não está Ainda não está Muito bem Então não se aconselha Jogar bebês Assim De seis meses De sete meses Já para o ar Um ano Dois anos Já está mais Já tem maior resistência Já pode jogar Para o alto Mas Com menos disso Não Não é aconselhável Porque o corpo Não está ainda Bem desenvolvido E pode acontecer Um acidente Que Pôs ser fatal É Contar aqui Houve um caso De uma tia Que Era de noite Não é E estava a brincar Com o sobrinho E naquela Da brincadeira De atirar O menino A energia foi E o bebê caiu E o bebê caiu Pois Foi algo que aconteceu Já ouvi Já ouvi muitas histórias Do gênero Mas também é preferível Que não se faça De noite Essa brincadeira É Preferível Que se faça De manhã Ou de tarde Mas também Não pode ser constante Não pode ser constante Pode ser naquela fase Uma vez ou outra Uma vez ou outra E as brincadeiras Têm que ser Equilibradas Se bem que Há pais que exageram E há pessoas Que exageram também Porque não sabem O que Que cada brincadeira Vai desenvolver Na criança Então vão fazendo As mesmas brincadeiras Sempre Ninguém gosta Das mesmas coisas Sempre Por isso é que Se diz por aí Quando se cai Na mesmice Na rotina Aborrece As crianças Sentem Do mesmo jeito Faz uma vez Estar a desenvolver Estar a desenvolver Essas brincadeiras Ou seja Que não sejam Muito próximas Ao bebê Que estejam A desenvolver Essas brincadeiras Constantemente Porque não sejam Porque não sejam Quem vai obedecer Não sejam Quem vai ouvir Desenvolver A confiança São super importantes São super importantes Sobre as brincadeiras Sim Pois O que que acontece Com crianças Que não brincam Pois Criança que não brinca Ou Não perde tempo Como se diz É uma criança Sem incentivo É É uma criança Que não tem Empatia É uma criança Que fica com dificuldade No convívio social É uma criança Com incapacidade De compartilhar Saber esperar Não desenvolve A imaginação Não desenvolve A criatividade Então Brincar É Necessário Para Todas as crianças E a criança Que não brinca Também Tem o desenvolvimento Precoce Começa a se sentir Adulto Muito cedo Então os pais Precisam Deixar aqui As crianças Brincarem E vai ser Em crianças Sim Deixar as crianças Brincarem em paz Tem que se sujar Tem que partir coisas Tem que estragar Quando está a fazer filho Já tem que estar preparado Para tudo isso Que vai partir Que vai estragar Faz parte do processo Porque ele precisa aprender A segurar as coisas E para aprender Primeiro vai deixar cair Beijinhos Para os meus seguidores E beijinho Para todo mundo Que está a me ouvir Muito obrigada Pelo convite Obrigada A Platina Line Por essa oportunidade Mais uma vez E sempre que precisar Nós estamos aqui Para trazer Assuntos da área Da educação Que são fundamentais Porque na escola Toda essa base Quando a criança Começa a estudar Pesa Pesa muito Então Se fizermos agora Teremos menos peso Lá no ensino primário No primeiro e segundo ciclo Então Precisamos estimular Porque o estímulo É fundamentalíssimo No processo Do desenvolvimento Das habilidades Ok Muito obrigada Titi E até a próxima Até a próxima E assim foi A nossa conversa Com a Titi Núria de Souza Deixou aqui Imensas dicas Para os nossos papais Que agora Vão começar A permitir Que as nossas Crianças Brinquem E vão comprar Os brinquedos Adequados Para cada fase Da sua idade Mas